A Guarda Civil existe em Senador Canedo há 35 anos e 2021 já chega quebrando vários paradigmas. Dentre eles, pela primeira vez em todo o estado de Goiás, uma mulher assume a Guarda Civil. E aqui na cidade é ela, Marta Damasio, 24 anos, formada em Direito, pós-graduada em Segurança Pública, é casada e mãe de um filho de 8 anos. Está prontinha, preparada para assumir a cidade? Estou pronta. Assumimos aí a diretoria do comando da Guarda Municipal. Estamos preparados para todos os desafios que iremos enfrentar. Olha só, você pode ser julgada porque você é muito jovem, 24 anos. Mas fala pra gente, você está na Guarda há quanto tempo? Como é que tem sido a sua história de trabalho? Estou na Guarda há 6 anos, concursada, e durante esse período eu pude explorar todo o meu profissionalismo em todas as funções exercidas atualmente pela Guarda Municipal no município. E acredito que eu tenho muita experiência aí para colocar em prática no atual comando. Olha só, ela vai comandar 137 guardas, dentre eles 123 homens. Como é que vai ser isso? Já está preparada? Sim, preparada. E nesses atual 6 anos de serviço público na Guarda, sabemos os desafios que são a figura feminina nesse ambiente que é relativamente masculino, mas estamos preparados para todos os desafios. Qual vai ser o seu papel especial da Marta Damasio para a cidade de Senador Canedo? Atualmente, a Guarda trabalha um serviço em equipe, somos vinculados à Secretaria de Segurança Pública. É visível a questão dos altos índices de feminicídio, de violência contra a mulher em todo o mundo. É visível. E como a Guarda Municipal hoje atuando no comando da Guarda, irei criar projetos junto ao prefeito, junto ao secretário, garantindo um maior apoio a essas mulheres vítimas de violência e utilizando da melhor forma possível a Guarda Municipal. E você não está sozinha, você tem uma equipe também de mulheres. São quantas? Atualmente na Guarda são 14 mulheres, muito bem preparadas, que enfrentaram também os mesmos julgamentos que eu enfrentei quando eu entrei e que são muito competentes. Já trabalhamos em diversas áreas dentro da instituição, tanto na viatura, tanto em imposto e tanto fazendo parte um pouco da administração. E a Marta veio ir para alavancar o nome da instituição. Ela tem um projeto para a instituição e a gente vai desenvolver um belíssimo trabalho para melhorar a condição da segurança pública em Senador Canedo. A Marcela está na Guarda Civil há cinco anos. Eu já quero saber de você. É uma inspiração saber que uma mulher está comandando o Senador Canedo? Uma coisa que você também pode alcançar no futuro. Com certeza, é uma inspiração e eu tenho certeza que a Guarda Civil de Senador Canedo vai ser muito bem representada pela Marta e vai trazer muitas coisas boas para a instituição. Então assim, eu me inspiro, me inspiro e admiro muito. Vamos dar uma voltinha na cidade? Vamos sim. Vamos conhecer, vamos ver como é que vai ser seu trabalho, porque a cidade precisa saber dessa mulher forte, valente e agora a bandidagem tem que ficar esperta, porque aqui vacilou, a casa caiu. Pegando uma caroninha aqui, vamos ver como é que vai ser a abordagem da população. Vamos chegar aqui no comércio, Senador Canedo. Como é que é o seu nome? É Rian. Rian, você conhece a nova comandante da Guarda Civil aqui da cidade? Não, estou conhecendo hoje. E é uma mulher. Tem algum problema para você? Não, nem nada não. Como é que você recebe essa notícia? Fico muito feliz de saber que uma mulher está comandando. É muito importante. É uma coisa muito boa para a gente, principalmente que agora que começou a crescer, quando o progresso chega, o perigo chega. E ter uma pessoa assim, ele é um benefício para nós. Vocês vão para a reserva, depois de 35 anos de trabalho, você tem só seis? Só seis. Então vamos trabalhar. Muito serviço. Muito serviço. Vamos embora. Tudo de bom para você, sucesso. A gente acredita muito no poder da mulher, a gente sabe que está na hora desse machismo acabar. E as mulheres assumirem aí realmente o que elas têm por direito. Olha lá. Arrasou. Tchau.